Olá, bom dia! Para quem não me conhece, eu sou a Emília, a Maria Emília, sou natural índio mariana, atualmente estou morando aqui em São Paulo, nesse espaço, estou falando do espaço da minha casa e queria dizer que eu fiquei muito honrada com esse convite feito pela Laura, feito pela escola de bailar de Mariana, estou falando um pouquinho para vocês nessa semana, onde se comemora o Dia Internacional da Dança. A Malda faz parte da minha trajetória enquanto origem de formação, a Malda foi minha professora, então para mim é sempre, eu fico sempre muito honrada de poder estar contribuindo de alguma forma para a formação e para o pensamento em dança, de outros bailarinos, enfim. Bom, eu sou bailarina, eu sou professora, trabalho também com produção, pesquiso, pesquiso, sou plateia, consumidora de arte e para englobar tudo isso, todas essas vontades com relação à dança, com relação aos meus desejos de criação, de estar colocando pensamento crítico no mundo, eu costumo dizer que eu me considero artista da dança, e o que é esse lugar de pertencimento, de falar assim, olha, para além de bailarina eu sou artista, eu considero que se ser bailarina é escolher o corpo para a manifestação dessa linguagem enquanto dança, eu percebo o quanto a voz é importante, o quanto a escrita é importante, né, nesse lugar de estar fomentando sempre um pensamento crítico e reflexivo a partir desse fazer, assim, né, eu percebi há algum tempo, né, o quanto que a gente, né, nós profissionais enquanto corpo de trabalho, a gente tem que abandonar cada vez mais esse lugar de bailarino objeto, esse bailarino que só reproduz, entender qual que é esse lugar do sujeito artista que tem voz, né, que tem voz para brigar pelas políticas públicas, que tem voz, né, para se perpetuar enquanto indivíduo, né, no meu caso enquanto mulher, negra, e o que que isso significa quando vai para a cena, é lógico que sem abandonar esse lugar da presença, né, esse lugar da cena, do fazer, de estar no palco, mas entender que a prática reflexiva, né, enquanto sujeito no mundo faz parte, precisa fazer parte, principalmente nesse país, né, nesse lugar onde as artes, ela não é, né, ela não é, é... a gente não tem um incentivo, né, tão grande, né, enquanto políticas públicas para o artista, né, a gente sabe qual que é o lugar que a arte e a educação ocupam nesse país, então é importante que, enquanto profissionais, né, e aí nesse lugar, né, eu adoro estar dançando, no dia de hoje, né, se eu pudesse, o desejo era estar aí, era estar dançando, era estar dando aula, era estar dando workshop, era estar na cena, mas estou aqui, estou em casa, e o que que acontece também, né, quando esse bailarino sai da cena e se vê obrigado a ficar em casa, né, sem renda, né, num período como esse, então, eu considero que é importante fazer o Tandir, mas é importante também a gente pensar, né, sobre esse Tandir e o que que é isso, né, pra onde que a gente quer caminhar enquanto profissionais, assim. Então, eu queria deixar um abraço, né, falar mais uma vez que é muito importante pra mim estar falando com bailarinos, né, em formação, estar falando com os pais, com os parceiros, com a comunidade, estar falando pra Mariana, né, que é esse lugar, né, que eu guardo aqui comigo no peito enquanto formação, né, de início de uma trajetória de música profissional, e dizer que, por mais que a gente esteja no meio de uma pandemia, que nessa semana aí, né, quando se comemora o Dia Internacional da Dança, a gente possa arredar um pouquinho o sofá da sala, né, a mesa, a cadeira, que a gente possa colocar uma música que a gente goste, que a gente possa dançar, né, mergulhar um pouquinho no movimento, nem que seja embaixo do chuveiro. Um forte abraço e dança! Um forte abraço e dança! Um forte abraço e dança! E aí